Mariela de Bairro, oi! Olá meus divos e divas, meus colegas de trabalho, sejam muito bem-vindos ao nosso mundo perfumado. E hoje nós vamos falar de quem é Essencial Elixir, meus amores. Um perfume maravilhoso, lindo, chique, espetacular e incrível. Eu estou encantada com a fragrância desse Essencial Elixir, que tem qualidade de perfume importada. Olha aqui o vidro, que coisa mais linda. Em tom de rose gold, contém 100ml e ele é um eau de parfum. Ele é um floral oriental encantador, envolvente, com um cheiro viciante, muito intenso e que deixa rastro. Deixa rastro, sim! O ruim é que este perfume não está sempre disponível no site ou na revista da Natura, e de vez em quando ele aparece em edição limitada. A saída do Essencial Elixir tem um toque licoroso e floral, deve ser por conta da frésia com a pera. Aí vai evoluindo com um cheiro evidente de rosas, com um fundo seco do patchouli com almisca. Na minha humilde opinião, o Essencial Elixir é um perfume elegante, sofisticado e versátil para várias ocasiões, e vai de um ambiente de trabalho para uma festa de boa. Gente, que perfume arrasador para mulheres chiques! Esse lindo aqui durou 8 horas na minha pele e exalou por 1 hora. Na sua saída, ele lembra muito um perfume que tenho. Pena que eu não estou com ele aqui para mostrar a vocês. Se chama Giacomo Forrer, por ser licoroso. E no final da sua evolução, após umas 6 horas, ele vai ter uma pegada que vai lembrar, de uma forma bem sutil e de longe, este perfume aqui. O La Panthère de Cartier, gente! Sim, ele lembra de longe o La Panthère de Cartier. Gostaram dessa resenha? Bem rapidinha, do Essencial Elixir, dá aquele joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo em todas as suas redes sociais, que eu ficarei extremamente agradecida. Gente, me dê a opinião de vocês, se vocês conhecem esse Essencial Elixir, tá bom? Eu vou adorar saber a opinião de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!